Este é o Bisurado, o programa criado para deixar você orientado, informado, instruído, esclarecido ou simplesmente bisurado. Você não pode perder as nossas dicas. Vamos começar esta edição com a continência. Você sabe fazer uma continência padrão? O movimento da continência deve ser enérgico. Isso significa que o movimento deve ser firme. Ah, lembrando que a continência deve ser prestada com a mão direita. Nada de usar a mão esquerda, viu? Depois deste bisu, é só manter os dedos unidos e estendidos com a palma da mão voltada para o rosto. E o dedo indicador direito deve tocar, tangenciar a cobertura. Nada de cotovelo muito fechado ou aberto. O correto mesmo é fazer um ângulo de 45 graus. Para o movimento ficar no padrão, não vale quebrar o punho, separar os dedos e nem voltar a palma da mão para frente. E aí, já sabe agora prestar a continência padrão? E aí, já sabe agora prestar a continência padrão? E aí, já sabe agora prestar a continência padrão? E aí, já sabe agora prestar a continência padrão?